Música Existem em nossas vidas coisas superficiais e outras coisas mais profundas Coisas que levaremos para o resto de nossa vida Talvez sejam poucas, quem sabe muitas Depende de cada um Depende da vida que cada um de nós levou Levaremos lembranças Coisas que sempre serão inesquecíveis para nós Coisas que nos marcarão Que mexerão com a nossa existência em algum instante de nossas vidas Provavelmente iremos pela vida fora colecionando essas coisas Colocando em ordem de grandeza cada detalhe que foi importante Cada momento que interferiu nos nossos dias Que deixou marcas Cada instante que foi cravado no nosso peito com uma tatuagem Marcas? Isso serão marcas Umas mais profundas Outras superficiais Porém com algum significado também Serão detalhes que guardaremos dentro de nós Que se contarmos para terceiros Talvez tenha aqui a menor importância Pois só nós saberemos o quanto foi incrível vivê-los Poderá ser um raiar de sol Um buquê de flores Que você recebeu Um cartão de natal Uma palavra amiga no momento preciso Uma oração Talvez um livro Ou mesmo quem sabe aquela mudinha de orquídea Ou desejos de sorte em pedacinhos de papel Quem sabe uma amizade incomparável Um sonho que foi alcançado por muita luta Um que deixou de existir por puro fracasso Pode ser simplesmente um instante Um olhar Um sorriso Um perfume Um beijo Para o resto de nossas vidas Levaremos pessoas guardadas Dentro de nós Umas porque nos dedicaram um carinho enorme Outras porque foram objeto do nosso amor Ainda outras Por terem nos magoado profundamente Quem sabe haverá algumas Que deixarão marcas profundas Por terem sido tão rápidas em nossas vidas E terem conseguido ainda mais plantar dentro de nós Tanta coisa boa Lá na frente O que poderemos realmente saber É a qualidade de vida que tivemos A quantidade de marcas que conseguimos carregar conosco E a riqueza que cada uma delas guardou dentro de si Bem lá na frente É que poderemos avaliar o que exatamente foi feita a nossa vida Se de amor ou de rancor Se de alegria ou de tristezas Se de vitórias ou derrotas Se de ilusões ou realidades Pense sempre que hoje é só o começo de tudo Que se houver algo errado ainda está em tempo de ser mudado E que o resto de nossas vidas De certa forma ainda está em nossas mãos Para o resto de nossas vidas A mensagem de hoje